Falo também que os ônibus não estão entrando no final de linha do Nordeste de Amaralina, gente, na manhã de hoje. Isso por conta de um clima de insegurança. O final de linha foi transferido para a Rua do Canal. Você que mora nessa região, região do Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, ônibus na Rua do Canal. Os moradores ficaram assustados com a quantidade de tiros disparados ontem à noite após uma operação policial no bairro. Durante essa ação, os policiais se depararam com traficantes que resistiram à abordagem e trocaram tiros, segundo a polícia. O policiamento foi reforçado na região. Na madrugada de segunda-feira, um pizzaiolo identificado como João Vítor de Oliveira Campos foi morto a tiros no final de linha do Nordeste de Amaralina. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidos, ainda estão sendo investigados. O estabelecimento onde a vítima trabalhava chegou a suspender as atividades e publicar nas redes sociais uma nota de pesar. A primeira delegacia de homicídios é que está investigando esse caso. Mas para você que mora na região do Nordeste, região da Santa Cruz, ônibus, o final de linha foi transferido lá para a Rua do Canal. Portanto, essa mudança é importante para quem mora nessas regiões. Vai ter que caminhar bastante para conseguir pegar o transporte público.